Da série Ídolos de um Bande Boa, Nosso Senhor Jesus Cristo. Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. Eu sou o Marcio Caim com o nosso canal Um Bande Boa. Crescendo, passou de 300 mil visualizações, 4.700 inscritos. Obrigado galera. Vocês não sabem como eu e o Newton não sabemos nem agradecer a toda essa confiança que vocês depositam na gente. Sempre lembrando que o Mande Boa não é um tratado sobre o Manda. A gente discorre sobre assuntos aqui que são assuntos para vocês continuarem os estudos de outra forma. Através de livros, através de textos, através das próprias experiências. E hoje eu reservei um tema gente que eu vou falar que é polêmico. Eu já ouvi muito absurdo com relação ao tema. Nosso tema de hoje quem que é? Mestre Jesus Cristo né? Jesus pra mim que é um cara que se eu pudesse eu tinha uma estátua dele em tamanho natural dentro da minha casa. De tanto que eu sou fã desse cara. Daí tem o pessoal que fala assim pra mim. Ai Márcio mas a Manda não é uma religião cristã. Quem foi que disse isso pra você o infeliz? Nós não somos candomblé. Nós não temos os orixás como deuses gente. Sabe é importante gente. Principalmente se você está chegando agora no nosso canal. Que você assista os vídeos. Procura esse vídeo. Mesmo que não seja na ordem. Assista todos os vídeos. Tem muita informação que vai dar pra você a direção da forma que nós pensamos aqui no canal. Pra você poder entender muitas coisas das quais eu falo aqui. Mas assim. A Manda é cristã sim. Por que? Primeiro. Porque a religião cristã. Começado aí né. O cristianismo é a base. É a pedra angular sustentável. De toda a civilização ocidental. Toda a religião. Ou pelo menos a grande parte dela. Na nossa civilização ocidental. Então você coloca aí. A maior parte da Europa. E todas as Américas. Nós temos toda a nossa base em cima do cristianismo. Nas nossas religiões. Aí você fala assim. Mas na África não cultuavam Jesus. Gente. Eles não cultuavam. Porque eles não conheciam. Lembre-se que na África da época. Que se cultuava o orixás. Apesar que existem cultos até hoje. O orixás na África. Era uma coisa muito. Quase que tribal. Cidades muito pequenas. Tinha uma série de coisas. A cultura. A religião. Era uma coisa muito própria. Tanto que é muito comum. Você ouvir dizer. Que em cada cidade africana. Cultuava-se basicamente. Ou com mais força. Apenas um único orixás. Então. Você também não existia. Esse panteão de orixás. Que nós temos aqui. Então. Por que que é importante. O culto do Mestre Jesus Cristo. Por que nós agregamos. Essa doutrina cristã. Dentro da Umbanda. Gente. Por diversas coisas. Mas o ponto clássico. O ponto sempre chave do Mestre Jesus. São as duas regras de ouro. Que ele deixou. Que é. Amar a Deus. Sobre todas as coisas. E amar a teu próximo. Como a ti mesmo. Só por esse motivo. Isso tem tudo a ver com a nossa Umbanda. Amar a Deus. Sobre todas as coisas. Quando fala. Amar a Deus. É você se realmente se dedicar. Amar. Você buscar a espiritualidade. A evolução espiritual. Caminhar em direção. A esse Deus. Que seria. A força maior. O ser maior. De maior. E mais alta evolução. Existente no nosso universo. E amar ao próximo. Como a ti mesmo. Ou seja. Ajudar o próximo. Fazer ao próximo. Fazer ao seu irmão. Fazer as pessoas que estão ao seu redor. A todos aqueles que recorrem a você. Tudo aquilo que você gostaria que fizesse. Para você mesmo. Então isso é Umbanda. Porque isso é humildade. Isso é caridade. Isso é amor. Então por que cultuar o Mestre Jesus? Só por causa disso tudo que eu falei? Não. Gente. Quando a gente fala em Deus. Nós estamos falando de uma coisa que é. Não tangível. É intangível. Ou seja. Deus não dá para pegar você. Não existe uma ideia da forma. Deus não tem forma. Deus é uma coisa que é muito maior. Nós não temos capacidade. Para compreender ainda o que seja Deus. O ser humano. Para ele conseguir traçar um objetivo na vida dele. O que ele precisa. Ele precisa de um parâmetro. Ou seja. Alguma coisa na qual ele possa se espelhar. Alguma coisa a qual ele possa imitar. Ou um objetivo no qual ele possa traçar um caminho. Pelo qual ele possa percorrer e chegar. Então o Mestre Jesus Cristo está para nós aqui no ocidente. Como o ser que mais simboliza a perfeição espiritual. Isso que é importante. Como uma pessoa que se absteve de todo e qualquer bem material. De uma pessoa que se dedicou a transmitir uma mensagem. Uma pessoa que simplesmente pregou a paz e o amor. Isso não é porque ele era hippie. Isso não era hippie. Mas aquela coisa de abaixo a violência. Vamos acabar com a violência. Vamos viver um novo momento. Então o Jesus. Independente se você acredita. Se ele era filho de Deus. Se ele não era. Se ele tinha poder. Porque eu escuto gente falar de Jesus. Tanta coisa absurda. Que me dá medo. Mas independente da forma. Mesmo que você acredite nele como um homem. O que ele deixou. Independente dos milagres. A mensagem foi maravilhosa. Para você ter uma ideia de como foi o trabalho dele. Pelo menos agora. Eu não vou discorrer muito sobre a vida dele. Mas se hoje. Se você chega num círculo de amigos. E você vai falar sobre amor. E o cara vai falar o que? Ih, ó o cara meu. Falando esses assuntos esquisitos. De amor. Que não sei o que. Ó, podem até pensar mal de você meu irmão. Mas a questão é a seguinte. Se hoje é difícil falar sobre amor. Se hoje nós temos bloqueios. Nós temos dificuldades em tratar com esse sentimento. Que o amor não é só de um ser para outro. No sentido conjugal. No sentido de casal. O amor é uma coisa muito mais ampla. Se hoje é difícil. Há dois mil anos atrás. Num momento onde a Judéia estava ocupada pelo povo romano. E que o sentimento que o povo tinha. Era um sentimento de vigança. De querer expulsar aquela ocupação romana da Judéia. Jesus chega nesse momento. Que está todo mundo querendo pegar em espada. E para lutar. Jesus fala não. Amai a Deus sobre todas as coisas. Amai a teu próximo como a ti mesmo. Reze. Ore por seus inimigos. Orai. E vigiai. Se alguém lhe der um tapa na face direita. Ofereça a face esquerda. E por assim vai. Então é uma mensagem que foi tão universal. Que mesmo hoje. Ela ainda não foi plenamente compreendida. Além do que. Você vê que hoje em dia. A mensagem de Jesus ainda é muito atual. Você lê. De todas as grandes parábolas. De todas as histórias. De todos os relatos de Jesus. Tanto da vida dele. Quanto das obras dele. As pregações dele. Você percebe o que? Que ainda é tudo muito atual. Ele sabia se comunicar com o povo. Ele sabia transmitir. Ele era uma personalidade. Que eu poderia chamar de personalidade magnética. Porque você não tinha microfone. Você não tinha caixa de som. Você não tinha templo. Meu. Você só tinha gogó. E a sua personalidade magnética. E se vira nos 30. Faz seu show aí. Era isso que Jesus fazia. E ele conseguiu. Um cara lá no territóriozinho da Judéia. Que era pequeno na época. Ele conseguiu fazer uma mensagem. Atravessar dois mil anos. Ela conseguiu se espalhar pelo mundo inteiro. Claro que com muito mais força. Do lado ocidental do nosso planeta. E a mensagem ainda é atual. A mensagem ainda continua sendo difundida. De todas as formas possíveis e imagináveis. Então só por esse motivo. Eu acho que o Mestre Jesus. Ele merece todo o nosso respeito. Ele merece sim. Compor a Umbanda. Se você quer sincretizá-lo com Oxalá. Eu acho ótimo. Se você quer. Como eu. Eu sou uma pessoa que eu tenho Oxalá. E Jesus como seres diferentes. Eu tenho sim Oxalá. Como a grande autoridade da Umbanda. E o Mestre Jesus. Como um espírito de altíssima evolução. Que trabalha inclusive. Para que esse planeta nosso. Seja melhor o tempo todo. Esse é um assunto que ainda eu vou falar com vocês. Mais para frente ainda. Mas assim. Não existe como. Você ignorar a mensagem de Jesus. Ah, mas. Jesus é papo de Bíblia. Meu irmão. Você não precisa. Usar somente a Bíblia. Para saber da vida de Jesus. E eu ainda lhe digo mais. Que aqueles que tem vontade. E fome por pesquisa. Procura na internet. Sobre evangelhos apócrifos. Lembrando que a palavra evangelho. Significa boa nova. Então levar o evangelho. É levar a boa nova. Quando é o evangelho de Jesus. É a boa nova de Jesus. A maravilhosa mensagem que Jesus passou para nós. Enquanto esteve entre nós. Então. Não precisa ser da Bíblia. E você vai verificar o que? Você vai encontrar o que? Um Jesus inclusive muito mais humano. Um Jesus com muito mais bom humor. Um Jesus que realmente. Ele era uma pessoa que. A Bíblia. Ela deixou a personalidade de Jesus muito estreita. Como se fosse apenas um pregador. Como se ele não tivesse uma vida comum. Como se ele não tivesse amor pelas pessoas. Não tivesse amigos. Você entendeu? Ele não tivesse nada. Jesus era uma pessoa gente. Extremamente inteligente. Para quem quer uma dica ainda. Se você gosta de ler. Existe um livro. Que eu li há muito tempo atrás. E eu recomendo esse livro. Porque é um livro que faz muita diferença. Para você enxergar um Jesus diferente. Do que a Bíblia prega. O livro chama-se. O caminho dos essênios. E eu acho que é um livro que é muito bacana para você ler. Você aprender a entender quem foi Jesus. Tem gente que não acredita que Jesus fez milagres. Ótimo. Eu acredito sim. Eu acredito que Jesus fez isso. Por que eu acredito nisso? Meu Pai Eterno. Se eu faço só 24 horas de preceito. E eu chego no meu terreiro. Se as entidades que trabalham comigo. Chegam e fazem milagres por tantas pessoas dentro de um terreiro. Eu me preparo só 24 horas. Um homem que passou 40 dias rejuando. Se preparando para esse ministério. Um homem que já tinha muitos outros conhecimentos. Que a Bíblia não comenta. E apenas 3 anos de pregação. 3 anos. 3 anos não é nada gente. 3 anos você não faz uma faculdade hoje. Ele em 3 anos. Ele mudou a história do mundo. Com a mensagem que ele transmitiu. Então como é que você não pode querer se espelhar? Como é que você pode não querer. Realmente ter ele como um objetivo. Respeitá-lo como um ser de uma evolução tamanha. E mesmo com tudo que foi feito para ele gente. Ele a qualquer momento. Eu só tenho uma coisa que é minha. Mas eu acredito que ele poderia falar assim. Não. Eu não vou ser preso. Eu não vou ser crucificado. Eu vou continuar pregando aqui. Mesmo com tudo que ele tinha. Com toda a força que ele tinha. E para quem é um bandista. Nós sabemos da força que nós carregamos. Quantas vezes nós não pedimos intercessão de Ogum. Nós pedimos intercessão de Oxóssi. Nós pedimos intercessão de Oxalá. De Emanjá nas nossas vidas. De Yansã nas nossas vidas. Para conseguir ultrapassar uma batalha grande da nossa vida. Se nós que não somos ninguém gente. Nós somos um grão de areia no universo. Nós conseguimos os nossos objetivos. Quem dirá Jesus. Com a força. Com o conhecimento. E com a preparação que ele tinha. Com a capacidade mental e espiritual que ele tinha. Eu imagino o corpo espiritual. Os guias que Jesus carregava com ele. Que evolução deveria ser aquilo. Aquilo é uma coisa absurda. Se você quiser enxergar Jesus também como um médium fora do comum. Você também pode. E sem dizer gente. Para quem gosta. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Eu acho que é um livro muito bacana. Inclusive acho que é o livro mais gostoso de ser lido. De toda a obra de Allan Kardec. Ele vai passar muitas passagens de Jesus. E Jesus já pregava que o espírito era imortal. Que a casa de meu pai tem muitas moradas. Ninguém chega ao pai se não for por mim. Como quem diz. Não é porque ele é o cara. Mas tipo assim. Se você não imitar o que eu fiz. Imitar o meu exemplo. Você nunca vai chegar ali. Você nunca vai chegar a ser a plena evolução. Tem muita coisa bacana para ser lida e estudada de Jesus. Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui. Para fazer aquele apanhado geral. Porque é um tema extensíssimo. Tenho orgulho de falar do Mestre Jesus. Ao mesmo tempo que eu me sinto um nada. Quem sou eu para falar desse cara? Como o dia que eu falava de Chico Xavier. Quem sou eu para falar do Chico? Mas eu tenho que falar. Eu tenho que transmitir. Você meu irmão umbandista. Você tem que acreditar que nas forças de Jesus está muito do que a gente precisa para se tornar melhores umbandistas. Melhores médios. Melhores seres humanos. E por consequente espíritos mais evoluídos. Galera. Esse primeiro vídeo aqui sobre Jesus. Eu só estou querendo chamar a sua atenção. Quero que você se dê o direito de pelo menos ouvir. De querer entender sobre Jesus Cristo. De saber que a Bíblia não é o único meio. Inclusive a Bíblia é um livro que tem muita informação legal de Jesus. Mas não é um livro que eu recomendo para todos. É um livro que pode distorcer a sua cabeça se você não o ler. Não fizer a leitura da Bíblia de uma forma histórica. A Bíblia foi inclusive muito mudada. Foi muito podada. Em todas as traduções da Bíblia ela recebeu muitas, muitas, muitas interferências humanas. Lembrando que quem escreveu os livros da Bíblia, seja pela primeira vez, também foi um ser humano. Se foi por efeito mediúnico, seja como for. Também foi um ser humano. E a gente tem por natureza, o ser humano ele é falho. Então, leia sim. Fique com as coisas boas que a Bíblia traz para você. Leia o Evangelho, leia todo o Novo Testamento, que é uma coisa bem bacana. Cuidado com o Apocalipse. E vá atrás dos Evangelhos Apócrifos. Para você ver um Jesus mais humano. Um Jesus que a Bíblia não fala. Sabe aquele cara que você fala assim, quando você não é ninguém, quando você é novo. Você fala, olha, quando eu crescer eu quero ser aquela pessoa. É mais ou menos o que eu imagino de Jesus para mim. Pode ser que eu demore oito mil encarnações para chegar em quem Jesus é hoje. Ainda pelo que ele faz para o nosso planeta, que em um outro vídeo eu vou falar sobre isso. Mas é isso que eu queria falar sobre Jesus. Despertar o seu interesse pelo exemplo, pela mensagem, pelo trabalho do Mestre Jesus. E esse vídeo acabou. Daqui a pouco chega o card final. Aí você vai ver o joinha que o Newton deixa lá. Clique no joinha, dá aquela força para nós. Não deixe de se inscrever, gente. Não deixe aqui, ó. Inscreva-se no nosso canal. Dá aquela força. Obrigado você que está mandando comentário pelo YouTube, pelo Facebook, por e-mail. Assistam o Plantão Tira Dúvidas, pelo amor de Deus. Porque muitas das perguntas que vocês estão fazendo em todos esses meios, estão sendo respondidas no Plantão Tira Dúvidas. E porque hoje está difícil, cresceu muito o canal, gente. Está difícil responder um a um os e-mails. Então a gente está usando do próprio YouTube para poder responder a sua pergunta e sempre preservando a sua identidade. Falou, galera! Era isso que eu tinha para falar. E eu quero que você fique de boa. Eu quero que o Mestre Jesus Cristo abençoe você, a sua família, a sua vida. Com toda a força que brota de seu sagrado coração. Juntamente com o Pai Oxalá. E até a próxima. Da série Ídolos do Umbando e Boa, Jesus Cristo. Não gostei? Também não. Nosso Senhor Jesus Cristo, acho que fica bem. Da série Ídolos do Umbando e Boa, Nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez. Mais uma vez, mas não joga o corpo lá para trás, igual as fãs. Da série Ídolos do Umbando e Boa, Nosso Senhor Jesus Cristo. Matou. Aê, garoto. Ah, moleque. E gente, por que então cultuar o Mestre Jesus Cristo? Só por causa disso? Não. Fale Mestre Jesus. Então, por que cultuar o Mestre Jesus? Só por causa disso que eu acabei de falar? Não, gente. Só que eu esqueci o que eu ia falar. Pera, pera, pera. Onde está vindo? Está quase lá. Está quase lá. A perfeição de uma pessoa que se absteu de todo e qualquer tipo de bem. Se absteve. Obrigado. O meu professor Girafales hoje está terrível. Obrigado. Tchau.